E aí pessoal, bem-vindo com o seu amigo GustaGames e hoje estamos de volta aqui com Valiante Hearts galera Vocês viram... Opa, eu posso passar por aqui, aquele vídeo eu achei que eu não podia Vocês viram aí, o último vídeo não ficou legal, eu tirei até a Khan, vocês viram que eu estava sem Khan? Tá, eu preciso do uniforme. Eu fiquei sem Khan, por que eu fiquei sem Khan? É... Não tinha como usar a webcam, ficou muito ruim cara, é tipo muito ruim mesmo Então eu preferi não usar Beleza, ganhei o chapéu, legal Então eu preferi não usar o Khan, deixar só realmente a voz minha Me desculpem pelo último vídeo, ficou ruim E vamos ver se nesse aqui a gente não vai ter problema Eu espero que não Espero realmente que não tenha problema, cara Se tiver com problema eu vou dar um murro nesse... Nesse computador, velho Cara, eu tinha conseguido um toquinho, não tinha? Eu sei que você precisa, mas... Caraca, velho Ah, eu acho que era no outro Que eu tinha toquinho Que porcaria, se eu tivesse toquinho eu conseguia derrubar aquela escada Então eu acho que o nosso destino é por aqui mesmo, velho Vamos ver se eu não vou ser pego Se eu subir eu vou ser pego Tá, não posso passar Ok Caraca, velho Ok Ah, entendi, mano Será que eu consigo passar daquele cara, ó? Será que eu consigo passar daquele cara, ó? Aê, garoto Estamos com a roupa agora, boa Muito bom Conseguimos o saco de farelo O que será que aconteceu com o cachorro, velho? Eis a questão Será que eu sou troca de roupa aqui? Tá, entendi Boa, garoto Beleza, peguei aqui o negócio Não sei se eu podia ter feito isso, beleza? Eu acho que aqui eu preciso Filha de uma mãe Tá, calma aí, cachorro Não fica dando trela aí, não, cachorro Beleza Agora eu acho que eu posso passar Beleza Traz a roupa pra cá agora Aê, garoto Caraca, velho Vamos dar o troca de roupa agora Vocês me deixam passar? Muito obrigado Muito obrigado O que tem pra cá? Devolve O que? Pode ser Dê-me, meu pequeno sarvão! Muito bom! Shhh! As ideias desse cachorro, mano! Tem alguma coisa pra cá? Beleza, consegui o cartão postal, legal! Boa, garoto! Só que minha roupa tá meio zoada, né? Apesar de eu ser o comandante aqui do bagulho, minha roupa tá meio zoada! Hehehe, todo mundo batendo ordem pra mim, mano! Tem nada pra cá, né? Não! Vamos agora, vamos, vai! Tomara que dê certo agora, velho! Bom, pelo menos o som não parou dessa vez! Já faz seis minutos que eu tô gravando, velho! O som não parou, já é um bom sinal, né? Sai da frente aí, galera! Eita, caceta! Não, não, não! Não, 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 não! O que que eu faço aqui, velho? Boa, garoto! Boa, garoto! Já era! Alguém sabe o que eu tenho que fazer? Vou assim, meu! É um avião! Não, 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 não! Isso, vamos lá! Boa, garoto! Massa! Tamo ficando bom. Para! Ai! Puta, velho! Está acabando com o meu carro, velho. E o perco está muito rápido. Tome-lhe! Oh! Abre aí de novo! Sai fora! Parou, mano! Você está louco? Olha a portinhola para você ver o que vai acontecer com você aí. Tome-lhe! Caraca, mano! Esclodiu! Caraca, velho! Ai, o perco! E o perco! Tome-lhe! Trouxa! Caraca! Caraca! Tá me zoando, né, velho, esse jogo? Caraca! Uou! Falou, mané! De novo! Você está com a mão para trás. Não consigo tacar a mão para frente. Falou, mané! Fala para mim como é que eu ia adivinhar isso, velho. Tá, pelo menos eu voltei aqui, né? Não, não... Tá, beleza. Era o mínimo, né, jogo? Menos mal. Falou. Caraca, mano! Que isso? Para com isso, velho! O cara passa por cima da maldade mesmo, mano. Tá, ele vai voltar, certo? Ele vai tacar duas bombas ali. E vai passar para frente. Beleza. Caraca, errei, mano! Não acredito que eu errei! Vou pegar a vim de novo. Vou pegar a voltar. Acerta aí, beleza. Acertamos. Boa! Explode, vai! Eu até saí meio do lado, velho. Caraca, mano! Sunt mil. A um quilômetro. At last. Caraca! Que bagulho difícil. So close and so far. Capítulo 4. Cruzes de madeira. Será que esse é o último capítulo? Quem sabe. Meu filho! There, euforia, foi short-lived. Intercepted by German troops who still held Samuel. Carl and Anna were led to the officers' quarters for interrogations. Carl was sent back to fight for the Germans. Anna was sent to the infirmary to care for soldiers. No 8 de abril, as forças francesas lançaram um assalto em Saint Miel. Uma oportunidade que o Carl não deixaria passar. A hora que eu achei que eu estava perto de encontrar ela, deu pau de novo. Ele encontrou o dono dele, velho. Será que o cachorro agora fica com ele ou vai com a gente? Novo diário desbloqueado. Tá, beleza? Tá, beleza. Coitado. Eu só queria viver, né, cara? Não tem muito o que fazer. Eu queria viver a vida dele, mas não deu, né? Tá, estamos chegando aqui. O que será que o cachorro está comendo, velho? Aquele capacete ali, velho? Aquele capacete ali, velho? Aquele capacete ali, velho? Tá, eu preciso de algum código, velho. Eu... Beleza! É! Conseguimos a roupa e eu consegui a placa de identificação alemã. Cachorinho bonitinho, velho. Ainda não estou precisando da mochila e do capacete, entendi. Não tem nada na placa para falar, velho. Olha lá, está vendo? Caraca, velho! Está igualzinho, igualzinho, igualzinho. Ah, posso passar agora, beleza. Tem que dar um murro no bagulho. Anda, 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 anda! Como é que eu peço lá, velho? Quero pedir um negócio, não consigo pedir. Passa? Tipo assim, WTF, mano? Voltei lá para o Purga que pariu, velho. Pega um aí, vai. Chega aí agora. Pega um lá. 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 Caraca, cachorro, me dá essa chave, está louco? Beleza. Agora eu só preciso do número. Agora eu só preciso do número. Um, dois, três! Um, dois, três Sei lá, eu, velho Ah, entendi, acho que eu entendi Peraí, 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 peraí Muita calma nessa hora Beleza Agora a gente vai descobrir a senha, velho Peraí É aqui, né Não, pomba, eu não vou te usar, não preciso Ok 815 Então essa é a senha 815 Então é 815 Boa, garoto Boa A gente é foda demais, velho Achamos baila dentro francesa quebrada Boa, moleque Já estamos em guerra, antes de começar, entendi Tô indo, tô indo Boa Cuidado, cachorro Beleza Cadê o cachorro, velho? O cachorro morreu, né Puto, o cara morreu, mano Nossa Vamos Nossa, coitado do cara, velho O cara não tinha nada a ver com o negócio Beleza Conseguimos escapar, velho Tá salvando Bom, galera, mas é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like aí Se vocês adoraram, favorite o vídeo E se é a primeira vez que vocês estão vendo o canal Se inscrevam nele Dessa vez o áudio não parou Ainda bem Eu vou ficando por aqui, então, pessoal Eu fico Meu abracinho Até mais Fui, pessoal Fui, pessoal